Opsite, rodar poltrona, eis aqui, nós todos ficávamos na poltrona assistindo o programa Os Trapalhões e dando gargalhadas e no dia seguinte comentando as piadas ou e ou também contando para quem não pôde ver o programa, nesse disco aqui é obrigatório para quem gosta do grupo Os Trapalhões, foi gravado em 1974, esse primeiro LP com Dedé e Didi, como é hoje né, o grupo era um quarteto, mas com a morte de Mauro Gonçalves, Zacarias e Antônio Carlos, o Mussum, continua, Dedé e Didi, Renato Aragão e Dedé Santana. Nesse disco tem faixas humorísticas, como o Tantan, eu vou colocar ali, antes de colocar eu quero mostrar alguns fatos deste ano de 1974, gravadora Copacabana. Outra coisa, nesse disco tem faixas engraçadas, de forró, por exemplo, com Trilho Nordestino e Rebuno Galinheiro com Alipo Martins. Antes de botar o disco, colocar para tocar, veja alguns fatos de 1974, essa revista aqui, a revista Capricho, 25 anos, mostrando os principais fatos dos anos. Céculos e molhados, era a revelação do ano. Walter Gates foi o escândalo que renunciou o presidente Nixon dos Estados Unidos. Os árabes embargam petróleo, provocando uma crise econômica mundial, eu lembro disso, a gasolina aumentou demais. Morre Perón. Perón era o presidente da Argentina. O edifício Joelma pega fogo em São Paulo e mata 188 pessoas. O presidente Ernesto Geisel assume. A Índia explode a sua primeira bomba atômica. E morreu o Dutra, que era o presidente que fechou os cassinos. A Estrela Sobe de Bruno Barreto é o fim do ano. Inauguradas a ponte Rio-Niterói e o metrô em São Paulo, em 1974. Jackson 5 vinha no Brasil visitando aqui Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. E uma outra cidade que agora eu não lembro. Mas vamos colocar aqui o que interessa, né? Vamos colocar... Tantã. Não é possível uma coisa dessa. Toda vez o Didi dá uma mancada comigo. Você não aguenta uma... Ah, chegou. Olha a cara do vagabundo. Tu chega uma hora dessa. Olha que cara de descarado, rapaz. Por que tu chegou atrasado? Sabe o que é? Eu tô trabalhando numa granja agora, Dede. Então eu fiquei esperando uma semana pra galinha botar um ovo e nada. Mas é mentira tua, rapaz. É mentira. Que eu conheço aquela granja. Eu também já trabalhei lá. As galinhas de lá estão acostumadas a botar dois ovos por dia. Por que que justamente a sua não botou? Porque não era galinha, era um galo. Ah, não. Tem dia. Tem dia que acontece mesmo. Tem dia que galinha cisma e é fogo. Um dia... Sabe o que foi um absurdo? Eu achei um absurdo. Uma galinha levada duas horas pra botar um ovo. Tá certo um negócio desse? É absurdo, é? Duas horas. Experimenta você botar um. Cala a boca. Cala a boca. Eu já vi que o negócio é ser burro. Toda pessoa burra tem sorte. Na outra encarnação, eu vi. Eu, pra ter sorte, quero nascer burro. Não vale repetir. Todo burro tem sorte. Todo burro tem sorte, é? Por que que teu pai não tira na loteria? Você é tão burro, rapaz. Eu sei tudo. Você é tão burro que você não sabe as quatro operações. Eu sei, sim. Sabe? Então me diz, quais são as quatro operações? As quatro operações são três. É penicite e vesícula. Agora, eu vou fazer um... Você perguntou pergunta besta. Agora, eu vou fazer um problema pra você. Vê se você tem região glútea, isso aqui. Região glútea. Região glútea. Região glútea. É? Eu vou fazer um... O que é pergunto? Um problema. Problema de regra de três. Tá legal, pode fazer. Anota aí. Anota. Se meia careca tem cinco milhões de cabelo, quantos cabelos terá uma careca inteira? Pode fazer. Tem cinco. Pode fazer. Se meia careca tem cinco milhões, uma careca completa tem... Dez milhões de cabelos. Não, senhor. Como é que é? Se meia careca tem cinco, uma inteira tem dez milhões de cabelos. Mentiroso. Uma careca não tem nada, é pelada, é peladona. Vídeo, vem cá. Me diz uma, tô agora com sinceridade. Eu sou teu amigo, gosto de você. Vou te perguntar isso. Você tá estudando, tá? Tô estudando. Mas só não quero ser igual o meu sobrinho. Sabe o que eu tinha sobrinho? Ele estudava, rapaz. Dava muito? Mas ele dava um murro pra estudar, pra se formar. Ele subia morro e disse... A faculdade era longe. Ele subia morro e dizia morro pra estudar. Subia morro e dizia morro. É, e se formou em quê? Bacharel em cabrita. Não, eu não. Quem tá estudando agora é a minha tia. Tua tia? Depois de ver, tá estudando. Tá estudando. Aliás, botaram ela pra fora. Foi pra fora ela, o professor. Tinha um professor sem vergonha lá, rapaz? O que ele fazia? A Deus sabia o que ele fazia? Não. Ele se aproveitava das alunas. Como assim, cara? Pra um aluno tirar nota 5, ele tinha que pegar na mão da aluna. É. Pra tirar nota 7, tinha que dar um beijo nele. E a tua prima? Só tirava 10. Ah, eu conheço essa tua prima. Essa tua prima andava muito com a minha irmã. Tu lembra da minha irmã? Sim. Minha irmã era cantora. Tu lembra disso? Sim, sim. Disse demais. Ela andava muito com a minha irmã. Essa tua prima é aquele teu tio meio maluco. É, filha dele. Não, não é maluco. Ele é cientista. Não, é cientista. Não, não é maluco. É cientista. Sabe o que ele fez? Ele cruzou um papagaio com uma zebra. É? Cruzou. Papagaio com uma zebra? O que foi que deu? Um periquito de pijama. Depois ele cruzou, sabe o que? Ele cruzou uma cobra com um porco espinho. O que foi que deu? Dois rolos de arame farpado. Depois ele evoluiu. Evoluiu. Ele fez o cruzamento de um cearense com uma tartaruga. É? Um cearense com um tartaruga? O que que saiu, hein? Um baiano de capacete. O teu tio tem sorte, rapaz. É, lá em casa é tudo econômico, é. O teu tio tem sorte porque tua tia é econômica. Exato, lá são tudo econômicos. O namorado da minha prima chega de noite, senta no sofá, apaga logo a luz pra economizar. É, é verdade. É, apaga a luz pra economizar. Outro dia... Tem certeza que é a economia de casal? É, outro dia eu cheguei lá, tava tudo no escuro, rapaz. Quando eu acendi a luz foi que eu vi a economia. Por quê? É? Quando acendeu a luz que viu a economia por quê? É, ele tava escovando o dente dela com o bigode dele. Que calhaça. Tudo econômico. Ah, Didi, lembra. Didi, sabe onde é que eu tive? Eu tive lá na nossa terra. Deve lá na nossa terra? Cresceu, não cresceu? Cresceu, rapaz. Tá pequeno, né? Agora cresceu. Cresceu. Eu me lembro, rapaz. Eu me lembro que nós saímos de lá, tinha mais ou menos assim umas dez casas. Dez casas. Agora cresceu muito. Cresceu muito. Como é que tá? Tá que tem quase onze casas lá. Mas sabe, Didi, que eu tenho saudade de lá e das garotas. É verdade. Eu namorei todas as garotas de lá. Eu amorei todas as garotas de lá. Quer apostar quem namorou mais? Não, quer apostar. Eu fui o cara que mais namorou. Eu fui o maior namoreteiro que teve lá. Mas vamos apostar. Não, vamos apostar. Tá valendo. Não tem que mais valer. Não tem que mais valer. Não tem que mais valer. Se eu fizer, vai cruzer. Não é valer. 50 cruzinhos. É pouco. É, 50 é pouco. 100 cruzinhos. É pouco. 200 sobe. 300 sobe. 400 é pouco. 1 milhão sobe. 2. Pode subir. Onde é que vai? 10 cruzeiros. Tá legal. Tá legal. Vamos fazer o seguinte. Toda moça que você namorou e beijou, você diz o nome. Você namorou e beijou, você diz o nome. Aí eu digo, TAM. A moça que eu namorei e beijei, eu digo o nome e você diz. Se eu tiver namorada, faço TAM. TAM. Aí nós vamos somar no final. Tá certo. Aqui você namorou e beijou, você diz o nome. Se eu namorei e beijei, eu digo TAM. Depois a gente sai. Tá certo. Então vamos começar. Então eu vou anotar aqui. Tá. Vamos começar. A Cremilda, você já namorou? A Cremilda. Aquela moreninha. TAM. Lá você lembra da Josia? A Josia? A filha do açougueiro? TAM. A filha do açougueiro? Atrás do toco. TAM. Agora, a Dorisete. A Dorisete. A Dorisete. Aquela loirinha. Sim. E você se lembra da Raimunda? TAM. Você se lembra da Raimunda? TAM. Você se lembra da Raimunda? TAM. Você se lembra da Raimunda? Pois é. Atrás da estação mesmo. Você se lembra da Dorme Félia? TAM. Dorme Silva? TAM. Dorme Sélia? TAM. A Dorme Fora? TAM. Você pensou muita gente. E a Tlotilde? A Tlotilde? Aquela morena? TAM. Você se lembra da TAM e a TAM? TAM. 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 Eu não falei. Não falou, mas até que é. TAM. Eu não vou querer deixar de conhecer. Senão eu vou ficar aqui até de manhã cedo, né? Eu vou, para encerrar o assunto, Dede, as únicas na minha terra que eu não deixei e não abracei, foi minha irmã e minha tia. TAM. 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 TAM.